E aí galera, tudo bem? Esse aqui é o Spike, o capacete novo aí da Pius, tá? É o Spike Tropical. Ele tem esse grafismo aqui e mais alguns outros aí, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aí pra vocês verem, tá? Forração toda removível, fecho micrométrico, bavete, narigueira, trava de viseira aqui na frente, entrada de ar aqui no queixo, campo de visão excelente, capacete é muito leve, compacto, tá? Tem uma saída de ar aqui atrás também, ó. E olha o grafismo, que legal. Além dessa cor, tem outras cores, tá? Vai tá tudo aí no link. Quem quiser vir ver ao vivo, a gente tá na Paulista 575, esquina com a Brigadeiro, no segundo andar, sala 213. Quem quiser peça de reposição pra Pius IBF, a gente tem tudo também, tá bom? É só vir aí na loja que a gente tem tudo aqui na loja, tá bom? Nosso site é upmoto.com.br, nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza?